E aí pessoal, tô na área, Season Nova chegou, Alerta Vermelho morreu, Sangue Frio Meta, Stan bufado indiretamente, tudo isso por conta de um perk que entrou no game, se você tá por fora, não entendeu como que isso tá acontecendo, vem comigo. Primeiro, preciso colocar pra vocês aí como que tá funcionando esse perk, quão forte ele tá pra você compreender e entender melhor quão roubado ele é, e no final aí eu vou explicar pra vocês todas as mudanças que rolou e por que que é interessante você usar um perk e não usar outro, enfim, o que tá interessante de você usar de perk nesse meta novo da nova Season, beleza? Vem comigo que negócio tá insano. Tu me encosta, me encosta, me encosta, me encosta, me encosta, me encosta, o cara de cima embaixo, ó. Um tiro. Ah, mas tem outro aqui embaixo, ó. Pega o money aqui, já. Tá o carro, carro vindo. Não, eu acho que se, eu acho que se você der dano no cara, você marca ele, mano. Por isso que os caras comentaram aqui se a Estan tá marcando. Ah, enquanto você tá com o bagulho, né? Sim, enquanto você tá com o perk, a Estan tá com o quê? Dois danos no cara. Aí vai marcar o cara, pô. Entendeu? É igual você tá falando aqui, ó. Qualquer dano marca. Putz! Aí é foda. Adeus alerta, então. Adeus alerta. Valeu! Valeu, falou! Ô, tu vai stunar o cara na casa, tu vai estar vendo onde o cara tá, porra. Caralho, mano. Que bagulho bizarro, cara. Que bagulho ridículo, cara. Que porra é essa, mano? Caralho, velho. Mano, se marcasse os tiros, já seria roubado. Marca todo o dano, velho. Olha lá! Olha isso, velho. Já cheguei. Meu Deus, eu sabia que não queria estar, já. Que bagulho bizarro, mano. Quem fez essa porra aí? Caralho, mano. Puta que... Ô, não dá pra entender que o cara planejou fazer isso de propósito, velho. Não, não dá pra entender, não. De verdade, mano. Não, vamos fazer assim. Vai ficar... Não tem explicação o bagulho, velho. Caralho, mano. Então, se marcar com o tiro, beleza. Aí, sangue frio, cautera, pá. Caraca, mano. Sangue frio é muito meta agora. Não tem como, rapaziada. Se o cara beluga em splash damage, pra... Vai marcar todos. Vamos lá. O cara jogou uma granada, vau. Marcou todos. Puta que lá merda, cara. Pegou o Ghost na caixa aqui, tá? Onde a gente... 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 Olha lá. Ele me chamou de hack, hein? Hack. É hack não, meu parceiro. É o perkinzinho novo. Isso na direita, isso na direita. É hack não. Eita. Perkin vagabundo. Piqueira. Sangue frio, né, pai? Sangue frio, né? É. Só que eu também tô... Não. Caraca, mano. Que bagulho porco. Mano, só não espontou o cara agora. Eu quero estar de sangue frio, velho. Com a stun que eu dei no cara. Mano. Tu atira... Aqui na frente já. Aqui na frente já. Ah, roubaram a arcozinha. Não desceu, não desceu, não desceu. Derrubei outro. Analyzei. Tipo, ficou legal que vai mudar os perks, né? Mas os caras vão ter que variar os perks. É uma mudança no game, tipo. E vai ficar legal, tá ligado? Muda todos os perks mesmo. Sim, pô. Vai mudar tudo os perks. Nossa. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Só ruxar, só ruxar, rapaz. Marcou os caras que tem vida. Meu Deus, você marcou todo mundo, cara. Menda do céu. Que bruxaria é essa, porra? Caramba azul, caramba azul. Pé da cara. Lugistã. Boa, 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 rapaziada. Tá linda aqui. Eita. Nice. Perk vagabundo. Eita, perk vagabundo. Falou, Aleta. Falou, Aleta. Mama, mama o sangue. Opa. Galera, pra quem não entendeu, tem um perk novo, Tire 3, que ele funciona assim. Qualquer dano que você fizer no inimigo, ele faz a marcação como aquela granada de explotar, fica meio segundo, se eu não me engano. Fica marcado através da parede e pinga o inimigo, cara. Então, tipo, o bagulho pinga, faz um efeito sonoro e ainda marca o cara atrás da parede, cara. Ele já seria roubado se fosse só dano de arma, tiro. Mas qualquer dano que você dá no cara, ele marca. Qualquer dano, cara. Qualquer dano, tipo, se você joga stun no cara, ele marca. Se você joga granada no cara, ele marca, velho. Qualquer coisa, qualquer dano, mano. Tipo, o bagulho ainda potencializou mais ainda, potencializou mais a stun, por exemplo. Porque, tipo assim, o cara tá na casa, tu joga stun, beleza, fez o hitmarker. Só que antes, tu não sabia onde o cara tava. Se ele tava aqui, atrás da parede, você não sabia. Agora, quando você joga stun, se fez a marcação no cara, se fez a marcação no cara, tu vai saber onde o cara tá, pô. Tu já consegue, o cara vai tá durão e tu entra virado, tá ligado? É certeza que esse perk vai ser nerfado, pô. Não tem como. Não tem como. Não tem como, mano. Se fosse só dano de arma, já seria ridículo, velho. Ah, beleza. Tu pode counterar com sangue e frio. Beleza. Recomendo que vocês usam sangue e frio agora, senão... Ó, se tu não usar sangue e frio, tu se lascou, tá ligado? Não tem como, rapaziada. O perk é esse aqui, ó. Batedor de combate. Não tem como, tá ligado? E tu usando sangue e frio... É... Tu vai... Tu vai... Tu vai... Calterar o alerta vermelho. Porque o alerta vermelho... É... Se o inimigo tiver usando sangue e frio e você mirar no cara usando o alerta, não marcava da onde. Então, tipo assim... Olha pra vocês verem como que um perk muda tudo, tá ligado? O perk com... É... Batedor de combatente fez o sangue e frio virar meta. E pelo sangue e frio virar meta, matou o... Matou o... O alerta vermelho, tá ligado? Matou, mano. Porque todo mundo vai usar sangue e frio, alerta vermelho vai usar pra nada. Vai servir pra nada, pô. Tá ligado? Caraca, mano. Eu tô rindo, rapaziada. Porque o bagulho é ridículo demais, pô. Não é possível que os caras, quando forem inventar esse perk aí, os caras fizeram uma reunião... Não, esse perk aqui vai... Não é possível, cara. Caraca, é muito forte, rapaziada. Testa aí, depois vocês comentam. O interessante, pra finalizar aqui, é que... Às vezes tem muito cara do teu time que não consegue atirar e marcar, entendeu? Passar cal. Então, o bagulho é bom que ele marca. Automático, se ali. Mas, de resto, mano, o bagulho é absurdo demais. Testa aí, rapaziada. É isso.